O time da Vorax tá meio atrasado pra contestar, mas olha como demora pra fazer o Barão. A Vorax vem chegando, já sabe que o adversário tá por ali. Pelo lado, o Rock vai tentar o Flanco. Lá vem o Yupp, trazendo o poder dos espíritos pro time da Vorax. O Barão tá praticamente feito, o Yupp vem fechando. Pega! Pega que o Yupp é ladrão! Garantiu aí o roubo do Barão e a Vorax luta bem. O bode passa, ganha um pouquinho de tempo, mas fica pra trás do Tuplax. Ele tenta se afastar, saiu da sentença. E por enquanto o Cruzeiro tá vivo, mas a Vorax vai cercando seus adversários. O Crashel se posiciona com o Pinstone, ele quer acertar uma esfera que possa travar todo mundo. Ele não usou ainda a onda de choque, então o Cruzeiro bate em retirada, porque a Vorax vem pra poder garantir mais abates, vem pra garantir mais vantagem. Vão derrubar essa torre do Azir e nada que o Cruzeiro passa pode parar o time da Vorax.